Fala, galera! Beleza? Aqui quem nos fala é Túlio de Melo do curso Aula de Contrabaixo. Nessa aula de hoje, nós vamos estar vendo aí, de uma forma mais prática, como você está tocando fora do tempo da bateria. Então, veja só. Você precisa ter em mente, com relação... Vamos trabalhar só com a cocheira, tá certo? Você consegue fazer a marcação, vamos colocar a marcação essa aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá. Você naturalmente consegue marcar, né? Sem nenhum. Tá, 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 tá. Beleza. Vou colocar o metrônomozinho aqui pra gente ter essa ideia. Vou colocar um tempo mais lento. Tá, 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 tá. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou marcar, certo? Na coxia. Vou marcar a cada tempo desse, dois, dois, dois tá, tá certo? Um, dois, três, quatro. Agora eu vou tirar o primeiro, certo? Você vai mentalmente fazer o primeiro, você vai fazer só o segundo 3, 4 Entendeu? Vamos colocar uma bateria aqui agora, pra gente ver como é que fica 1, 2, 3, 4 Tocar no tempo O que eu falei aqui, eu vou jogar aqui Pegar aqui a nota lá, ó Pegar primeiro, só marcando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora eu vou fazer a coxê 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Só que agora a gente vai tocar só no i Beleza? A gente vai fazer fora, né? Ó 3, 4 Então eu tô dando só acentuação na coxê Agora eu vou fazer só ela seca, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então, eu tô pensando só em marcar em cima, tá certo? Então, pratique isso que você vai conseguir, beleza? Você vai tá tocando aí fora do tempo, consciente, tá certo? E não sempre, tá? No momento ali, você pode dar essa leve saída aí, leve deslocamento aí, beleza? Pra incrementar aí no seu som, valeu? Me chamo Tudimelo, conheço o curso Aulas de Contrabaixo, através do site auladecontrabaixo.com Ao acessar, você vai bater lá, você vai olhar lá, conferir. Se tiver alguma dúvida, entra em contato comigo, tá certo? Meu WhatsApp está aqui no sobre, só você clicar no sobre, que é 85987274363, beleza? Então, é nóis, hein? Tamo junto, um grande abraço.